É, sem sombra de dúvidas, um excelente lugar pra criar minha loja seria nesse prédio, né? Já que ele parece estar abandonado Eu não sei se de fato ele tá abandonado, mas que ele tá vazio É, isso eu acho que é incontestável Mano, eu quero muito descobrir de quem que é esse lugar Inclusive eu posso tentar até conversar com o Luiz Quem sabe o gerente do banco saiba algo sobre esse lugar Peraí, calma É impressão minha ou temos novidades na cidade de Utopia? Não, peraí, eu preciso muito ver o que que é isso Mas antes... Esse vídeo é patrocinado por World of Warships World of Warships é um jogo de batalha naval incrível Disponível para PC, o jogo tem mais de 40 mapas Com detalhes de afundar embarcações Literalmente Olha essa água, não é nem pra dizer que não é real Conquiste os oceanos a bordo de navios de guerra Destroyers, porta-aviões ou cruzadores E se as profundezas o chamam Mergulhe com submarinos O jogo tem atualizações todos os meses Ou seja, é conteúdo novo chegando sem parar Novos navios Novas nações Cosméticos E até mesmo novos modos de jogo Como por exemplo, o modo 12 vs 12 Pra mim, esse é muito bom Mesmo eu sendo iniciante, eu consigo afundar vários barquinhos Mas você ainda pode jogar no modo lobo solitário Ou quem sabe então, diversão com seus amigos E na boa gente, além de PC O jogo também está disponível nos consoles Então não perde mais tempo Baixe agora World of Warships Clicando no primeiro link da descrição do vídeo E utilize o código BRAVO Para ganhar incontestáveis recompensas insanas Tá, parece ser uma loja de armaduras E isso que eu tô... Mano, não é possível Isso ali em cima é diamante É bloco de diamante Pera, a pessoa que é dona desse estabelecimento É ostentação fora do normal, hein Oxi, parece que tá vazio Ó, parece que tá vendendo algumas ferramentas aqui Olha, tem um estilingue igual o meu Pera, será que essa loja aqui é do maluco do house? Pera aí, não Com certeza é Eu vou meter o pé daqui Você é louco, tio Eu é que não meto com essa gente, não Você tá maluco Mas pera aí Aquela loja não é a única nova O que é essa aqui? Picareta? Pera, será que é outra loja de ferreiro? Passa seu pedido aqui Pedido de quê? Ah... Olá Tudo bem? Olá, me chamo João E aqui você encontra qualquer item de engenharia elétrica Para encomendar seu pedido Vai na caixa de correio lá fora Ah, que da hora, mano Uma loja de engenharia elétrica Ah, eu acho que eu não preciso de nada por hora Obrigado, João Bom, parece que a utopia tem mudado bastante Bom, tirando esse João e o maluco do house Eu acho que não tem mais nem uma loja nova em utopia Isso até que é bom Porque tem bastante espaço Para eu poder construir a minha propriedade Eu só não sei muito bem como é que funciona Eu sei que eu tenho que falar com o gerente Luiz Deixa eu aproveitar antes que escureça Para ver se ele ainda está acordado Trabalhante Bom dia, senhor guarda Uh, calma aí, mano Calma lá Calma lá Hoje é dia de receber a minha bonificação também, hein Deixa eu ver uma coisa Uh, 200, 300, 350 Cê é louco Mano, eu tô ficando milionário em utopia Olha isso Não, 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 não Dessa vez não Dessa vez eu não preciso Boa tarde Bom, se eu não me engano Para poder falar com o gerente Luiz Eu tenho que subir até o segundo andar É... Olá Ah, aqui E aí, Luiz Bão demais? Eu quero saber como que funciona Para mim ter o meu próprio negócio na cidade Primeiro você precisa comprar uma escritura com o Roberto Após isso É só construir em um terreno dentro do grande círculo E lembre-se De pendurar a escritura na parede de sua loja Tá, então eu tenho que comprar a escritura com o Roberto E eu posso simplesmente construir qualquer lugar dentro do círculo É isso? Ah, é fácil, poxa Senhor Luiz Muito obrigado, viu? Sem problemas Espero que seu negócio faça muito sucesso em utopia Boa sorte, apô É nóis, Luiz Tamo junto É... Olá É... Oi Eu sei sobre os cofres E o banco não intervém sobre as atitudes dos moradores Mas tome cuidado Toda ação tem uma reação É... Tá... Tá bom Eu não sei do que você tá falando, Luiz Nunca vi nenhum cofre Pera, então se o Luiz sabe dos cofres Significa que essas câmeras Elas realmente funcionam Ok Eu acho que eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado Tá, mas ele mandou eu falar com o tal de Roberto É... Você senhor é Roberto? Não, esse é o Humberto Será que esse é o Roberto? Seu Roberto? Uh, ele é seu Roberto mesmo, mano Escritura Tá, aparentemente uma escritura custa cem reais Ele também vem de uma moldura bonita transparente Tá, deixa eu ver uma coisa aqui Cem reais pra poder criar a minha própria loja Mais uma moldura pra mim pendurar ela, né? É isso? Tá, escritura Comprei E moldura brilhante eu também quero Ok Obrigado Quero abrir a loja É, então Eu preciso abrir um estabelecimento pra lucrar mais din-din Enfim Foi bom falar com vocês, pessoal Bom, agora que eu já tenho a minha escritura em mãos Eu só preciso decidir onde exatamente eu posso construir a minha loja Ou melhor, onde ela ficaria legal E isso pode parecer uma tarefa simples Mas é muito mais complexo do que vocês imaginam Primeiro porque já existem muitas lojas no centro de Utopia E se eu quiser que a minha loja chame a atenção Eu preciso construir ela em um lugar muito bom Tipo a prefeitura Mas a prefeitura não tá vendo, aparentemente Ó, analisando pelo mapa de Utopia Dá pra ver que o círculo é bem grande E tem muito espaço dentro dele ainda Mas também tem muitas montanhas O que acaba interferindo no espaço Ah, quer saber de uma coisa? Eu acho que aqui, perto do caldeirão da loja da bruxa É bom, poxa Ó, tem uma encosta de montanha Eu posso, de repente, expandir essa ruazinha pra lá Fica relativamente perto da minha casa Então é fácil de lidar com qualquer tipo de problema Eu só vou ter que dar uma leve limpada nesse terreno Pelo menos a minha Iote, ela funciona muito bem E toda durabilidade que ela gasta O meu talismã de reparo já conserta na hora Ô, loucão Tá fazendo o que aí, véi? Bom dia, aqui atrás Aqui atrás Oxi, de onde você veio? Caraca, do nada, mano Ah, eu tava ali em cima no hospital Vi que tá construindo alguma coisa Tá destruindo a loja, o correio da cidade, tu? Não, eu tô providenciando o terreno aqui Pra mim construir a minha loja Pera, eu te conheço? É, não Bom, na verdade eu vim justamente falar contigo porque Tu é o novo morador daqui da cidade, por acaso? Chegou agora? Não, eu sempre morei aqui Você chegou agora? Não, eu sempre morei aqui Pelo menos há umas duas semanas atrás Eu sempre morei aqui Como assim? E como eu nunca te vi? Como você se chama? Meu nome é Apu Eu me chamo Foca Você nunca me viu porque eu tô trabalhando como guarda florestal Inclusive aqui é minha arminha Eu tô meio que aprendendo essa profissão Ah, eu fico pela floresta Entendi, você é guarda florestal Ah, e você mora por aqui por perto, por acaso? Mais ou menos Eu durmo aí pela rua, não tenho casa Como assim, cara? Por que você não faz uma casa pra você? Ah, mano, muito trabalho Só que como é Eu te ajudo Eu acabei de cortar umas madeiras Pega aí, vai construindo aqui Opa Ah, beleza Muito obrigado Não, não, não Aqui também não Não, não, não Qual é a época? A gente conhece Já vem roubando a minha propriedade, cara? Como assim? Ai, mas não tem nada dizendo que é tua propriedade aqui Achei que era terro no vago Como que não? A escritura da minha loja aqui Tá na minha mão Poxa, como assim? Você falou com o prefeito por acaso? É lógico, olha aí Tá no meu nome, poxa Pode pegar pra você ver Deixa eu ver, deixa eu ver Escritura Não acredito nisso Mano, pra construir dentro do círculo da cidade Tem que ter a escritura da loja, entendeu? Entendi Ah, eu não sabia disso Eu ia construir a minha loja meio que ilegal mesmo Ei, se eu fosse tu eu não fazia isso não, cara Sei lá Ah, vou pensar nisso E falar com o prefeito Inclusive, peraí, peraí, peraí Tu disse que teu nome é Apu, né? Isso, aham Apu Ah, tu conhece por acaso Fiquei andando pela cidade Uma pessoa chamada House O maluco? Pera, você é amigo do maluco? O maluco Não, pera, sério Você é amigo do maluco? Não, peraí, calma aí Como assim maluco? Ele não é maluco, mano Como que não? Eu fui na casa dele Ele me vendeu uns itens E do nada começou a me agredir Por nada Por nada, foca Ele também? Pera, ele te agrediu também? Então, deixa eu te... Tá vendo aquela loja de armadura ali Que tem ali na frente? Sim, aham É dele, né? Então, é dele Ele me vendeu de boa Essa armadura aqui, ó Que tá comigo, ó Muito top É, então É uma armadura muito top Mas só que Simplesmente de um dia pra uma noite De um dia pro outro Ele começou a me agredir Me chamando de traíra Dizendo que eu morava no esgoto Aí eu falei Ele é louco Ele é louco Mas só que Eu não dava corda pra esse cara, não O cara é maluco, velho Mas só que tem um problema Eu peço pra ti ficar um pouco de olho nele Porque ele falou que ia atrás de ti Que ia se vingar com um monte de coisa que tu fez Que não sei o que Mano, eu disse pra ele não fazer nada que ele fosse arrepender Eu nem conhecia ele Como que eu fiz um monte de coisa Mano, assim, ele me ofereceu um item por um preço Eu fiz uma contraproposta Ele aceitou e tudo lá não me agrediu Qual é a lógica disso? Que tipo de vendedor é esse que se vende por mais barato e fica brabo? Mas sendo que é ele que aceitou? É, ele que aceitou Foca, sei lá, velho Eu acho que eu vou é fazer um boletim de ocorrência na delegacia, mano A delegacia tá ali no ladinho Eu vou aproveitar Boa, boa Só falar com o xerife Que esse xerife é bem de boa Ele investiga mesmo, mano Ele me ajudou bastante Ô, Foca, foi bom trocar essa ideia contigo aí, mano Se você precisar de alguma coisa Eu tô morando pra trás desse prédio gigante que tem aqui, viu? Uma casinha que tem lá em cima Uma casinha? Por ocasião é uma casa de bruxo? De bruxa? É, aham Ah, ainda bem Achei que era de outra pessoa Passei por lá faz pouco tempo Achei que eu ia ser morto por algum mago que tava lá, velho Não, é a minha casa Não sou de boa Você pode chegar lá que eu vou te receber com café, viu? Ah, beleza Quando eu precisar de um café eu vou lá Valeu, pessoal Pô, vou indo nessa Cuidado com o house, hein? Pode ficar tranquilo Toma cuidado com você também, mano Valeu Tamo junto É, eu não sei porquê Mas eu gostei desse tal de Foca Gente boa, mano Eu gostei Ele tem uma vibe divertida Enfim, só achei estranho ele falar que sempre morou aqui Porque eu sempre morei aqui E nunca vi ele Sei lá, estranho Enfim, eu preciso voltar pra casa que eu já tô sem comida E na verdade eu tenho que voltar pra funcionar o meu galinheiro Eu preciso de pena pra poder fazer o meu bastão mágico funcionar Sem pena ele não serve pra nada Nem pra dar porrada nos bichos ele serve Eita, pega Calma aí que tem um urso ali, velho Bom, por sorte eu ainda tenho o estilingue Então é vapt vupt Eu já tô em casa Bom, eu tava dando uma olhada nas minhas geringonças E aparentemente o meu gerador de energia à base de carvão Ficou sem combustível Então toda a minha farm parou de funcionar Mas ainda assim já me rendeu bastante coisa A minha geração de galinhas também tava a todo vapor Olha isso Eu tenho muitas galinhas agora E a velocidade de reprodução delas tá muito rápida Eu até vou deixar algumas aqui pra produzir ovos e sementes pra mim Ó, a de areia já tá rendendo bons frutos Falinha de ossos também A de madeira já lotou E isso é excelente Porque eu quero utilizar madeira pra poder construir a minha loja Já que é o recurso mais barato que eu tenho Pô, e falando em recurso barato Olha isso Parece que o Merlin tá trabalhando com mais golems ali Na moral, eu tô muito ansioso pra saber o que mais ele tem a me ensinar Tá, deixa eu ver uma coisa aqui Eu tinha deixado uns pãzinhos assando Boa, já tem bem mais Uh, uh, uh Tá, eu acho que pão eu não vou precisar por um bom tempo Bom, eu também vou pegar aqui um pouco de muda de pinheiro Talvez uns brocos de ouro Seria bom pra fazer umas decoraçãozinha Um pouquinho mais de madeira Top E mano, acho que com isso eu já consigo me virar Ok, a loja tá pronta Agora eu só preciso pensar Como que eu vou vender os meus talismãs Inclusive eu tenho bastante pó arcano Pra poder construir mais talismãs Eu tava analisando e aparentemente tem esse bloco de venda Pra poder caftar ele é mega simples E dependendo do item que eu utilizo embaixo Faz com que o bloco seja diferenciado Se eu não me engano é o mesmo bloco que tem umas lojas de utopia E eu posso fazer o meu próprio Ou seja, vender os meus próprios itens Ó, o de bancada de trabalho é bonitinho E só vai gastar bancada de trabalho Pô, diamante seria top, mas muito caro Então, bom, eu já sei um pouco de vidro Madeira eu tenho aos montes E agora é só combinar tudo certinho E tá na mão Bloco de venda Tá, dois eu acho que serve Ó, deixa eu craftar aqui mais alguns talismãs E top Deu pra fazer dois Não é muito, mas pelo menos dá pra testar se vai funcionar certinho Ui Ih Ô, calma aí, calma aí Eu tô indo de estilingue Mas já faz mó tempo que eu não volto aqui pra casa Que vai ser meu gerador de galinhas Ou melhor, de recursos de galinhas Deu algum resultado Ahn O quê? Um pack 29 Caraca, véi Deu muita pena Olha isso Peraí, deixa eu limpar esses estoques aqui Ou eu não vou precisar, não Quer dizer, posso guardar, né? Calma aí Vejamos agora Centro mágico Carregue Ô, agora sim, mano 187 penas Uh Ó, bom demais Peraí Cadê a Fox? Oxi Cadê a minha Fênix? Mano, era pra Fox estar aqui Pera, será que alguém roubou ela? Mano, 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 mano Eu preciso saber o que tá acontecendo aqui Pera, eu sei O Merlin Ele deve ter visto Senhor Merlin Desculpe a trabalhar na sua obra Mas eu preciso de informações Eu perdi a Fox Por acaso você não viu a Fox por aí? Olá, boa Sua Fênix? É a minha Fênix Você não viu ela em algum lugar? Serve aquela no pico da montanha? Onde? Onde? Que montanha? Eu não tô vendo nada Pera, calma Ah, é Eu acho que eu encontrei Pensei que você tinha colocado ela lá Meio que não Eu acho que ela saiu voando Passa um golden laço Dessa forma ela fica mais segura e feliz Golden laço Pera, eu acho que deve servir Merlin Muito obrigado Sem problemas Aqui é sua mochila Muito obrigado, Apu Ah, valeu, eu acho Tá, deixa eu equipar ela bonitinha E deixa eu ir lá salvar a Fox Ou melhor, deixa eu fazer o golden laço primeiro Tá, pelo que eu tava vendo aqui Basicamente eu vou gastar um pouco de lã e ouro Pra poder fazer esse laço dourado Bota tudo bonitinho E tá lá Golden laço É esse aqui Pera aí, eu tô utilizando o estilingue Sendo que eu posso utilizar o meu cajado mágico Ué? Oxi Por que que o meu cajado resetou? Pera, será que foi porque eu desativei ele? Ah, mano Não, eu tinha um monte de pena Ah, na moral Mó tristeza, véi Pelo menos as minhas galinhas devem ter rendido mais, né? Aí, ó Pô, e falar pra vocês, hein? O rendimento agora tá consideravelmente melhor Enfim 3, 2, 1 e Uiiiiiii Haha Folks, o que que você tá fazendo aqui, doida? Volta pra casa Tá, ok? Eu aprisionei ela dentro do laço Aqui, ó Phoenix de nuvem, folks É isso Deixa eu deixar ela bonitinha aqui Fica no seu ninho Quer dizer Dentro do baú do ninho Eu tenho coisas urgentes pra tratar na cidade Bom, eu acho que não é a loja mais linda de toda a utopia Mas ainda assim, é o meu primeiro negócio Eu gostei bastante do resultado É um pauzinho de itens Ó, já deixei aqui um espacinho pra poder colocar as máquinas de venda E vejamos se eu sei configurar Bom, o storage Eu acho que aqui eu coloco o item pra vender Não é não? Aqui, ó Vender É... Ah, não Eu coloco um aqui Um aqui pra ser o estoque E aqui eu tenho que colocar o valor Porque agora eu acho que tá de graça É, é, é Tá de graça No caso eu vou vender um talismã do reparo Por exatamente cinquentão Cinquentão tá bom Pô, é um talismã que vai reparar os seus itens infinitamente Eu acho que é mais do que justo, né não? Ó, agora eu não consigo comprar mais Já que eu não tenho dinheiro Mas se eu pegar cinquentão e comprar Aham Agora vai Tá, e se eu acessar a minha máquina O dinheiro tá aqui E eu posso botar o item de volta Show Dale Tá top demais Ah, inclusive Deixa eu pendurar aqui a escritura em algum lugar Acho que aqui vai ficar bonitinho, né? Ah, escritura Tá, eu só preciso contratar alguém Pra poder trabalhar aqui no meu baú Ah, e olha só que maneiro Sobrou esse outro espaço Pra eu poder vender algum outro artefato Bom, se o senhor Merlin Me ensinar mais algum truque de alquimia Eu tranquilamente Posso fabricar E botar pra vender aqui No meu novo estabelecimento comercial Enfim Só dois talismã Eu acredito que vai vender rapidão Eu preciso fazer mais alguns Pra completar o meu estoque Querido diário Hoje eu abri o meu primeiro comércio em Utopia Eu estou feliz demais, na verdade Ah, é E eu conheci um tal de Foca também É gente boa Na verdade Tem muita gente nova aparecendo ultimamente Chega até a ser meio estranho De certa forma Bom Eu tô ansioso demais pra conhecer todo mundo Mas eu também queria lembrar o Por que Que eu nunca tive amigos Eu tô ansioso demais, tipo de Foca também